Jorge, que bom que você apareceu. Eu precisava mesmo falar com você. O que você quer dessa vez, hein, mãe da Jane? O que você acha de trocar a minha filha por outra pessoa? Seria lucrativo pra você e pra mim, Jorge. É. Não obrigado, mãe da Jane. Como assim não obrigado? Você não quer nem tentar, Jorge. Acho que você é uma pessoa tão fria que não sabe como funciona o amor, mãe da Jane. Claro que eu sei como funciona o amor, seu boboca. Mas pra sua sorte eu tenho a namorada perfeita pra você, Jorge. Ah, é mesmo, mãe da Jane? Não me diga. Pois eu digo sim, Jorge. Se trata de uma moça de classe refinada. Desculpe a demora, eu dei uma paradinha atrás do muro pra dar uma mijada. A irmã bêbada da Rosia está bem longe de ser uma pessoa de classe refinada, mãe da Jane. Pode até ser Jorge, mas para os seus padrões, ela até que está de bom tamanho. Eu estou ficando enjoada, tem algum lugar aqui pra eu vomitar? Vocês foram mesmo feitos um para o outro. Que casal mais fofo. Não se preocupe que se vocês quiserem se casar, eu ajudo a bancar a festa de casamento de vocês com todo prazer, Jorge. Ah, sim, claro. Nós fomos feitos um para o outro e vamos nos casar logo, logo. Não se preocupe que se casar logo, logo.